A gente quer dizer isso em Constituição para eles da casa. Aleluia, professora, eu te abençoa o nome dele, aliás, nós está refletindo também. Aleluia, Jesus, não é o capítulo de número 9. Aleluia, Deus, eu te abençoa a palavra para o mesmo com a atração. Eu não sei o que você necessita e o que você procura no curso dos dados, mas o Senhor é venhado e o Senhor é venhado Aleluia a presença dele é para mudar a minha tua história Aleluia 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 Jesus respondeu nem ele ficou nem seus pais mas foi assim para que se manifestem as obras deles convém que eu faça as obras daquele que me enviou quando é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sobre a luz do mundo teve disso isso cuspiu na terra com a saliva fez ombro e o tom com o rosto do cérebro e disse vai lava de montanha de siloé que significa o enfiado foi depois e lazo aleluia associado por Who O que é o que é o que é o Senhor? O que é o que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é 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 o Senhor? E tem missão de mudar, tem missão de dançar, e tem missão de ganhar almas, mas que não tem, totalmente estabelecendo, o povo de Israel pensava fugindo de faraó, o povo de Israel não sabia mais o que fazer, era desespero para todo lado, era totalmente, aleluia, show, e ninguém sabia o que fazer, mas totalmente havia um que tinha visão espiritual, e sabia para onde vieram o povo, mas não somente, aleluia, tem momentos na nossa vida, que parece que nada vai dar certo, porque quando foi velho, aleluia, o povo de Israel não veio sem todo aquele deserto, em frente daquele mar, aleluia, ele falou, aleluia, começou a clamar a Deus, começou a perguntar a Deus, Mas Deus falou, não diga logo, filho, que você não tinha certeza da situação, e que quando Moisés chamou o Senhor, e Deus falou, porque clama de mim, Moisés, diga ao povo que marque, aleluia, ele poderia ter até a certeza do que iria fazer, Mas ele precisava que o Senhor fosse por ele, para que ele vinha ter mais certeza, para onde, né, para aquele povo, e Deus sabe para onde te guiar, igreja, o Senhor sabe para quem, aleluia, ele vai ter toda a confiança, ou nem para te guiar, Mas não se sabe para quem, aleluia, reelia, ele vai ter toda a confiança, ou nem para quem, aleluia, o díaz ou não, aleluia, ele vai ter toda a confiança, ou nem para quem, aleluia, teu breakfast, aleluia, ele vai ter toda a confiança, ou nem para que se cura, aleluia, alcançou de Deus, aleluia, porqueceu, aleluia, porque reconheceu uma Marx, aleluia, Deputação Apo管ceu a famosa, aleluia, foi chamado por Deus Davi ele foi surgido por Deus mas ele sabe exatamente foi criado pelo filho da Pesquisa Bial da Lábia na Gacébia por mais que as lutas seja difícil eu sou mais que o Senhor por mais que a dificuldade seja difícil para você alcançar com o filho do Senhor porque se salva o primeiro forte de Deus para aquele povo não seria o homem que levantaria para ser rei se salva fosse um homem aleluia não seria o homem que o diria a ele para guiar o povo aleluia o povo já está percebido de tudo o povo cego o povo não tinha o nome de nada mas como Deus ele tem a certeza de que um dia o povo dele estaria com ele na glória é preciso que um que tenha a visão que ele está guiando o povo então quando nós ouvimos aleluia algo que agrade o nosso coração vamos normalmente sofrer no Senhor e acreditar e pedir para o Pai da aproximação para que nós não viermos ele estar fazendo mal em nós mesmos aleluia porque quando ele chega a correr uma hora que ele serve e falar aleluia que desde poucos dias ele tenha a visão que desde algumas horas ele poder reenxergar e o milagre acontecer mas sim aleluia Deus está no controle o milagre é urgente o milagre é na hora porque Deus quando ele vê a necessidade do crente ele opera naquele momento que você precisa de um milagre porque Deus ele nunca vai deixar para depois aquilo que você está chorando necessitando naquele momento aquela angústia Deus sabe porque o coração quebrou o dado ele morre o coração do Deus então se nós confiamos no Senhor não é qualquer palavra que vai alegar o nosso rosal não é qualquer profecia que vai encher nossos olhos porque se Deus ele falou que vai cumprir então somente espere com paciência inclina as suas ouvidas para o Senhor aqui para falar e não pense que qualquer cor eu vi a desejar o meu coração porque o coração aleluia tem momentos que ele se alegre tem momentos que ele se entristece e se você se deixar se entristecer por qualquer coisa que desce para ele provavelmente não sei o que acontece mas o fim só que ele pertence a fazer a luz acontecer para melhorar aleluia então o povo de Israel está passando por dificuldade o povo de Israel já está passando por uma situação difícil a qual você dependia de um para que mudasse toda a história mas o que adianta você tem você tem que uma pessoa se a luz você não tiver certeza em você mesmo mas por que porque quando aquele povo atravessou o mal vermelho aleluia poderia socialmente se alegrar e viver uma vida eterna de alegria mas não foi dessa forma todos os aleluia estavam acreditando no milagre mas muitos aí estavam corrigidos no coração amargura não saia do coração o rancor não saia do coração a mente maldosa não saia descer e a possibilidade da certeza que estaria vivendo as alegrias já precisavam mais no coração porque precisamos fazer uma limpeza na nossa vida uma limpeza no nosso coração para que o Senhor venha entrar e toda paz venha habitar no nosso coração mas não é fácil sabe não é fácil enfrentar o Deus mal nós também quem tem que não é? tem que o o o o o o o o Eu estou com o marro.